Música Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, mais um programa TV Câmara Recebe. E hoje nós vamos falar sobre a nossa sociedade, falar sobre o ser humano, sobre as pessoas, que mundo nós estamos vivendo, qual é o mundo do homem contemporâneo. E para a gente falar um pouco sobre esse tema, nós temos a presença aqui do educador, filósofo, professor doutor Marcos Leite. Ele que, além de um estudioso, de um acadêmico, está também prestes a lançar um livro e ele vai falar para a gente sobre essa obra, contar um pouco do que trata essa obra e fazer um mergulho aí na nossa sociedade para a gente entender um pouco o que nós estamos vivendo nesse momento. Professor, primeiro, é um prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre o que nós estamos vivendo nesse momento, falar sobre um livro também que o senhor está prestes a lançar e tentar jogar um pouco de luz aí na nossa sociedade atual. Olá a todos que nos veem, nos acompanham. É um prazer estar aqui na tua companhia e poder dialogar com as pessoas que gostam de tentar entender o mundo em que a gente está vivendo. Muitos me conhecem como gestor, como professor, mas a gente tem uma vida como pesquisador, desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisando um tema específico ligado à subjetividade humana. Quem somos nós nesse tempo em que vivemos? Quais são as crises pelas quais passamos? E é como teórico, como alguém que tenta entender que a gente está lançando esta obra, fruto de pesquisas de doutorado, pós-doutorado. Você sabe que produzir um livro dá muito trabalho, é necessário a aprovação de editoras e depois de vários anos de luta, no próximo dia 12, estaremos lançando aqui em Tupã para todo o Brasil esta obra chamada Sentidos, que é justamente aquilo que a gente busca muito para a nossa vida. Professor, antes da gente falar da obra, do livro, como é que o senhor preparou esse livro, esse trabalho de pesquisa, eu queria que o senhor se apresentasse. O senhor é muito conhecido na cidade, no meio educacional, mas muitas vezes as pessoas conhecem alguns fragmentos da sua formação. O professor, o ex-secretário municipal de educação, o professor e hoje diretor do Instituto Federal. Fala para a gente um pouco da sua trajetória. É, muito interessante essa sua pergunta. Poucos conhecem a minha trajetória de formação humanística, né? Eu digo que eu sou humanista cristão. Eu brinco que até 14 anos eu vivia na vida rural aqui da nossa região, numa cidadezinha próxima a Tupã, chamada Pacaembu, e num certo momento da minha vida eu fui convidado a ingressar à vida religiosa. Naquele momento, uma situação bastante difícil, porque eu já tinha um irmão, que era religioso, mas sentia-me tocado por aquilo. Acabei ingressando à vida religiosa e foi na vida religiosa, como seminarista, que eu tive toda uma formação humanística, cristã, e depois a formação propriamente acadêmica, em filosofia, em teologia, algumas especializações que fiz nessa área humanística. Vim parar em Tupã realmente por aquela obra da graça, né? Eu estava deixando a vida religiosa e o meu irmão, José Leite, muito conhecido na cidade, era religioso aqui, ele era padre, não me lembro em qual das paróquias da cidade, ele exercia seu sacerdócio e eu, então, como tinha meu irmão como referência, acabei vindo aqui para a cidade de Tupã à época. Continuei meus estudos na área da filosofia, também na área da gestão, e acabei fazendo um doutorado aqui no Brasil mesmo, na área de filosofia, especificamente discutindo essa temática. Hoje, como professor de uma instituição pública com status de universidade, ainda que em Tupã ainda não tenhamos os cursos superiores, mas o Instituto é uma instituição universitária, então eu continuo as pesquisas nesta área, sobretudo pesquisando a subjetividade humana. É esse o tema que me chama a atenção, tanto a partir da psicologia, da filosofia, da sociologia, tentar entender esse ser humano na sua amplitude. E já fica claro que na universidade pública você acaba tendo profissionais de várias tendências, né? Então, eu sou humanista cristão, eu digo para os meus alunos, eu não tenho problema com a minha fé, ao contrário, a minha fé é um fundamento das minhas escolhas. Entretanto, nós temos na universidade pessoas que têm posições teóricas diferentes. Isso que é a riqueza da universidade, esses teóricos de linhas diferentes que se somam para contribuir para o desenvolvimento da própria sociedade. O senhor chegou a exercer como padre, sacerdócio, ou o senhor parou em determinado momento? Porque as pessoas muitas vezes confundem. O senhor falou do professor Zé Leite, o seu irmão, que foi padre durante um tempo, o senhor chegou a ser ou parou antes esse processo? Na vida de formação da igreja católica, há dois caminhos que o jovem pode seguir. Ele pode optar pelo sacerdócio chamado secular, então ele entra numa diocese, aqui na nossa região é a diocese de Marília, então ele faz filosofia, teologia, é o ordenado sacerdote e vai trabalhar aqui na diocese. Eu comecei a minha formação assim, então eu fui um seminarista diocesano. Num determinado momento eu fui convidado por meus formadores, que por sinal tiveram contato com a cidade de Tupã, são os padres marianistas, então eles me convidaram para ser marianista, para ser religioso. Então eu saí da formação secular e fui para a formação chamada de regular, de régula. Régula seria a régua, que são aqueles homens que seguem uma determinada regra de vida. No meu caso em específico, o fundador chamava Miguel Chaminade, um religioso que fundou a congregação chamada Companhia de Maria, os religiosos marianistas. Então na Companhia de Maria o objetivo não é ser padre, o objetivo é ser religioso. Ser padre ou não é uma questão secundária. Então lá, para a vida religiosa, o fundamental são chamados votos. Acredito que quem nos vê conheça bem as irmãs. As irmãs são religiosas, então elas são pessoas que seguem uma régua, uma regra, uma fundação, um carisma. E o carisma dos padres marianistas, que trabalharam aqui em Tupã por um tempo, inclusive teve uma paróquia marianista, o carisma dos padres marianistas era a educação. Por isso eu acabei sendo levado à gestão da educação. Eu cheguei para o Chile, onde tive uma parte da minha formação, em contato com os colégios marianistas. Os marianistas no Brasil prezam por demais o acompanhamento e o trabalho em seminários, em universidades. Nos Estados Unidos hoje são responsáveis por várias das grandes universidades, e assim como no mundo. Então o carisma dessa congregação que entrei, o carisma era a educação. Por isso eu acabei vindo para a área educacional formado também por esses padres. Mas então para a população entender, tem os padres diocesanos, que são seculares, que vivem entre nós, comum de nós, não usam sequer vestes específicas, e os religiosos, que eram o que eu era. Então para a população entender, eu fui um religioso marianista, mas eu não fui um padre diocesano como foi meu irmão. O padre diocesano, a formação e o brinco é rápida, são só 10 anos. Para um religioso, isso pode levar 15, 16 anos de formação. Interessante o senhor explicar, porque muitas vezes fica essa dúvida, eu achei que o senhor contextualizou bem isso daí. Aí o senhor foi para a sua carreira acadêmica, a gente conhece já há muito tempo, agora o senhor está lançando um livro. O que é esse livro? O que é o resultado? O senhor já tinha essa ideia de escrever um livro? Ele é resultado de algum trabalho? Como é que o senhor chegou na produção desse livro? E também ele está sendo editado por uma editora que é uma das mais conceituadas do país. Um livro, por sinal ele vai ser lançado dia 12, de dos namorados. Um livro é um namoro que dura muito tempo. É um namoro de quase enganar a noiva. Um livro não surge assim do nada. Esse livro tem aproximadamente 9 anos de história. Eu tenho outros lançados, que nós chamamos de professor, livros de introdução, alguma coisa, de história. Eu falando de alguém que eu estudei. Esse é o primeiro livro que eu lanço como intelectual, alguém tentando pensar o nosso tempo. O primeiro livro, propriamente, não estudando outra pessoa. Inclusive, alguns autores dizem que só depois dos 40 para a gente fazer isso mesmo. Passei dos 40, agora antes dos 40 não temos maturidade para fazer algo ousado assim. Então, esse livro foi amadurecido ao longo dos últimos 8, 9 anos, especialmente numa fase em que eu fiz um doutorado aqui no Brasil, pesquisando a crise que passava a educação e ainda passa. E diante desses cenários de várias crises, então vamos pontuar algumas crises. Todos nós reconhecemos que a família hoje vive uma crise. Nós tínhamos um modelo da família tradicional burguesa e esse modelo hoje não funciona muito bem. Nós não sabemos muito bem como ser pai, como ser mãe, como ser filho. Há uma crise. Há uma crise generalizada na sociedade do ponto de vista existencial. Se nós pararmos para pensar, quantos suicídios nós estamos acompanhando, quantos problemas. A psicologia nos ajuda a entender até um ponto, mas há uma causa ligada ao que a gente chama o etos. O que é o etos? O etos é um conceito filosófico que quer dizer o seguinte, é aquilo que produz a sociedade. Então, nós estamos produzindo uma sociedade para a qual o medicamento mais utilizado hoje são os chamados ansiolíticos. Ansiolíticos, para quem nos vê, são remédios antidepressivos, reguladores de humor, que atuam tentando gerar quimicamente uma felicidade em nós. Mas se essa felicidade não está existindo realmente, é porque nós não conseguimos produzi-la a contento. No trabalho, a gente mapeia o percentual de indivíduos com características de estresse, ansiedade ou depressão. Então, se você mapear todas essas características, quase 60% da nossa sociedade apresenta alguma dessas características. Então, diante desses vários cenários de crise, e a última agora, a crise do próprio capitalismo tardio, que é a crise na capacidade de produzir riquezas e dividir riquezas, né? Permitir que as pessoas tenham acesso ao consumo, que é o grande paradoxo do capitalismo atual. Então, nós começamos a pensar, a estudar autores que nos ajudassem a propor alternativas. Não adianta só apontar a crise. Nós precisamos estabelecer caminhos que nos levem a melhorar essa estrutura que nós temos hoje. Então, é aí que o livro se estabelece, nessa tentativa de entender essas crises pelas quais a sociedade atual passa. E eu digo aos senhores que não apenas aqui no Brasil ou na América Latina, né? Quando eu falo dessas crises, eu estou pensando, por exemplo, na Europa. A crise religiosa que vive a Europa hoje é inacreditável. Você vai a algumas igrejas, você tem algumas poucas pessoas. Se bobear na cidade, você vai lá a algumas missas, por exemplo, onde tem um padre, mas duas, três fiéis de mais idade. Então, a religiosidade também está em crise. De modo geral, a gente diz assim, todos os grandes discursos, religião, ética, direito, todos os grandes discursos hoje estão em crise. Produzidos pelos meios de comunicação, que massificaram a comunicação, pelas novas relações humanas que nós começamos a estabelecer, está dada a crise. Então, o livro é uma tentativa pequena, é um ensaio como filósofo, de tentar pensar os caminhos necessários para a gente enfrentar essas crises existentes. Esse caminho, professor, ele passa pelo ser humano de forma individual. O senhor falou psicólogo, né? Ele, a psicologia, você tenta entender o eu, o ser humano. E a sociologia ou outras ciências tentam entender a sociedade como um todo e as suas transformações, né? Como é que ela vai caminhando para isso? Passa por que sentido, assim, esse entendimento das dificuldades e a busca de algo, né? Como é que o senhor vê isso daí? Então, nós fomos trabalhar um conceito muito interessante, né? Parece difícil, mas não é difícil, não. É o conceito de Bildung. Bildung é um conceito alemão que significa formação. Formação, assim, no sentido amplo. Então, em parte, estas crises todas se devem, e aqui a constatação do fato, né? Ao fenômeno da nova proposta de formação e de identidade criada pela nova classe dominante no período moderno, que é a burguesia. A burguesia adapta um modelo que existia, que era o modelo da nobreza. Nesse modelo da nobreza, havia um grande apreço pela virtude. O nobre era alguém virtuoso. O nobre, ele morria com honra. Ele tinha a honra, ele tinha a fé, ele tinha a integridade como elementos fundamentais da sua vida. A sociedade burguesa, ela foi deixando de lado a construção do ser humano virtuoso. Essas ideias, elas passaram a ser secundarizadas. Essas ideias da imitação, que a gente chamava imitatio Christi, né? A imitação do Cristo, ela foi deixada de lado e foi criada uma formação no sentido que os alemães chamam de Ausbildung, que seria um treinamento, um adestramento. Então, isso aconteceu nas famílias, onde nós improvisamos e criamos situações históricas para aprender rapidamente a lidar com as crianças, né? Os berçaios, as instituições educacionais iniciais do século XIX, depois no século XX, para a gente sobreviver de acordo com as condições, porque o homem burguês trabalha. Ele está a maior parte do tempo fora de casa, ele não tem contato com a família, né? O homem burguês está trabalhando. Quem de nós não trabalha pelo menos oito horas por dia, no mínimo, né? Então, essa proposta burguesa do século XVIII, especialmente, de um cara chamado Kant, um filósofo, de que a vida moderna seria melhor quando, quanto mais razão nós usássemos. Iluminismo, né? É, tecnicamente chama iluminismo. Então, quanto mais ilustrados nós fôssemos, mais felizes nós seríamos. A contradição do século XX e XXI é, nós estamos numa fase estritamente racional, nós estamos numa fase com acesso ao conhecimento, a pergunta que eu faço a todos é, nós estamos mais felizes? Adorno, um pensador lá do início do século XX, desculpe, do século XX, ele tentou entender isso pensando a educação alemã antes da Segunda Guerra Mundial. E ele tem um texto maravilhoso que se chama Educação após Auschwitz. Que educação foi dada ao povo alemão, o povo mais esclarecido da época, que produziu o holocausto nazifascista, né? O holocausto nazista, milhões de pessoas mortas com justificativas racionais. Então, pera, nós estamos num momento histórico onde a razão está em crise. Por isso a família está em crise, por isso a política está em crise, por isso o comércio está em crise. Todas as estruturas que dependiam da fundamentação estritamente racional estão em crise, né? E para encerrar esta minha fala, eu vou citar o direito, que é uma área que considero também em crise. Kant fundamentou o direito no indivíduo. Ele colocou o indivíduo como o senhor da ação e o próprio juiz, né? Ele diz assim, haja de tal maneira que o motivo da tua ação, né? Do que te move a agir, vire uma lei. É este o modelo liberal. Quer dizer, cada um, eu não preciso conhecer a lei para seguir a lei. A lei está dentro de mim. Eu não posso alegar ignorância para não fazer algo, né? Eu tenho que saber. Esse é o indivíduo liberal, a educação liberal, que é esse indivíduo que coloca a razão dentro dele mesmo. Eu sou a lei. Eu tenho que ser a lei, senão a sociedade não funciona. A lei está dentro de mim, na minha razão. Quanto mais racional eu for, melhor o meu agir. Mas nós bem sabemos que isso, levado ao século XX e XXI, acabou redundando numa grande crise das próprias atitudes que nos levam aos paradoxos que temos atualmente. E é a questão do livre-arbítrio também, porque eu posso usar da maneira que eu quiser. Perfeito. Eu posso muito bem, racionalmente, saber o que é certo, mas não fazer o que é certo. A partir de outra maneira. Exato. Chegamos ao ponto nevrálgico aqui dessas crises todas. Então, a saída, para finalizar a minha fala, me desculpe, a saída proposta não está apenas no exercício da razão. Nós precisamos descobrir novos sentidos, que é o título do livro. Agora, aonde a gente tem a questão da fé e da religiosidade? Porque são coisas distintas. A religiosidade ocupou um espaço na sociedade, principalmente até o século XVI, XVII, que é mais estudioso, mas que a religião ditava a forma da sociedade ser, a forma das famílias serem criadas e serem conduzidas. Hoje, nós temos uma nova configuração de sociedade e de família. Isso, de alguma maneira, também influencia nessa questão dos sentidos, tanto a fé como a questão da religião. O senhor trata isso também na sua obra? Trato. Depois de constatado esses sinais das crises, esses apontamentos históricos, nós tentamos mergulhar nos caminhos que nós queremos propor, é óbvio. Eu vou dar como exemplo, acho que todos que nos veem compreenderão bem. O Papa eleito recentemente, o Papa Francisco, ele adotou um novo modelo. Um novo modelo menos hierárquico, menos centrado na doutrina e muito mais centrado na pessoa e na experiência da fé. Por que citei o Papa? Porque, de certo modo, teoricamente, essa escolha institucional, ela está próxima desses caminhos, desses sentidos que eu, como autor, estou indicando na obra. Então, vamos tentar pensar a fé, especificamente. As religiões, neste mundo burguês, nesse mundo contemporâneo, elas adquiriram formas estritamente institucionais, a sua grande maioria. A grande maioria das religiões, elas adquiriram grandes estruturas e elas passaram a viver em função dessas estruturas. Mas grandes questões que são produzidas nessa sociedade não foram respondidas a contento por essas mesmas religiões. Eu posso estar indo a alguma igreja, algum culto, alguma missa, alguma atividade religiosa, mas aquilo, para mim, faz parte da minha rotina, mas não faz parte dos sentidos que eu vejo para o meu mundo. Vamos tentar entender isso. O que o Papa Francisco propõe, estamos acompanhando as últimas falas dele, é uma profunda espiritualidade, é um profundo entendimento do que seja o homem, do que seja a religião e do papel que a religião tem de tornar o homem melhor. Ele disse recentemente, palavras do Papa, que é melhor um ateu que procura viver a justiça, ou praticar o bem, do que um cristão que se distancia dessas virtudes. Então, em essência, ele está dizendo que nós precisamos recuperar aquilo que nos torna propriamente humanos, que é essa dimensão que a gente chama transcendental do ser humano, essa dimensão mística que os santos viveram, que os grandes homens viveram. Então, a minha obra, eu diria que é uma obra que busca resgatar três grandes virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Nesse momento do programa, eu falaria, por exemplo, sobre a fé. O que é a fé? Imaginemos um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus é mais ou menos isso. Então, eu, como ser humano, me relaciono com os demais, horizontalidade. Então, eu preciso do direito, eu preciso da ética e da moral. Eu preciso me relacionar, preciso dos afetos. Mas eu preciso me relacionar também com aquilo que me humaniza, que é a minha capacidade de transcendência, de dar sentido profundo de eternidade à minha humanidade. Então, o ângulo de 90 graus, ele me permite ver que eu preciso também ter verticalidade. O mundo capitalista, desse capitalismo chamado de tardio, perdeu a capacidade de verticalidade. Nós nos tornamos indivíduos por demais ligados à horizontalidade. Você quer ver um exemplo? Nós não gostamos de ser feios. Nós não gostamos de ter rugas. Nós não gostamos da dor. Alguém gosta do sofrimento? Nós queremos viver muito, mas não queremos envelhecer. Alguns dos autores estudados dizem assim, nós queremos nos eternizar. Nós queremos tornar o presente eterno. Só que nós perdemos aquilo que dá sentido à própria existência, que é a nossa finitude. Nós somos seres finitos. Então, as expressões do amor, as expressões da caridade, especificamente nesse tema da fé, elas nos humanizam na medida em que elas dão sentido àquilo que é parte da minha vida. A dor, o sofrimento e a morte. Em última instância, as religiões precisam responder a isso e não esconder isso. E quando elas escondem isso, elas tentam eternizar o momento e não eternizar no sentido de dirigir o homem para a transcendência, isso não dá certo. Então, nós precisamos resgatar nas religiões o que o Papa disse, a espiritualidade. É relacionando-se bem com o transcendente que eu melhoro a minha relação com o mundo. O ser humano, ele vivia uma vida há séculos atrás, onde ele passava essa vida em busca de algo como uma recompensa, um ponto final, que seria a sua eternidade. Isso foi por muito tempo, fez parte da vida do homem, desde que ele começou a entender essa questão. Hoje, a gente vê que essa questão da fé, não só da religiosidade, mas viver o momento, aproveitar o momento, curtir o momento, ter o que você quer naquele momento, até, em algum sentido, a gente ouve isso daí de religioso. Então, isso não acaba também criando essa ansiedade, que o senhor fala assim, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, porque a minha vida é agora, ou amanhã talvez não interesse tanto? Perfeito, é isso mesmo. Os fenômenos da globalização, da mídia, do consumo, eles nos levaram a isso. A pergunta que está por trás é, é que estar nessa situação hoje, mesmo que eu tenha acesso a bens de consumo, a beleza transitória, ela não nos está fazendo mais felizes, que era a promessa do iluminismo do século XVIII. Então, nós não estamos mais felizes, nós estamos doentes, doentes. Você pode estar num carro de meio milhão de reais, você pode estar com um cabelo produzido, que custou lá cinco, seis mil reais, você pode estar num evento cujo ingresso custou mil reais, mas quando sair de lá, quando você voltar para a sua casa, você voltará àquele estado de mal-estar civilizacional. Você não está feliz consigo mesmo. Não está completo. Não está completo, obrigado, justamente porque lhe falta um sentido profundo. Então, a ideia do sentido profundo, a palavra técnica utilizada pelos autores, é essa dimensão do sublime, é essa dimensão de que as coisas fazem sentido na medida em que elas ganham transcendência, elas ganham valor de eternidade, mesmo a beleza. Tem uma frase, professor, interrompendo, do Pequeno Príncipe, de um livro famoso, que ela diz que o essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes eu acho que isso também cabe para a gente ver, porque nós só adoramos ou só nos relacionamos com aquilo que nós podemos ver. A questão da fé, dessa questão da transcendência também busca isso, ou deveria buscar isso que nós não vemos no dia a dia. Perfeito, perfeito. E talvez aí eu faça até uma certa intimação, a grande maioria dos cristãos chegou a um ponto que nós passamos a viver uma religião extremamente burocrática, uma religião de preceitos, mas uma religião de pouca mística, de pouco sentido. Uma religião onde eu não consigo aprofundar em espírito, em verdade, aquilo que a gente professa oralmente. Então, a recuperação ainda no tema da fé, nessa primeira metáfora, eu apontaria o seguinte, já caminhando com elementos da obra. Mas não vou falar tudo porque precisa ser lida a obra. Deixar e... Os autores, e aqui eu estou citando alguns desses autores, especificamente um autor chamado Lyotard, que a gente usa para pensar o nosso tempo, ele diz assim, na sociedade contemporânea nós estamos vivendo como turistas e não como peregrinos. Qual é a diferença entre o turista e o peregrino? O turista é alguém que tira fotos, que percorre lugares para mostrar para as outras pessoas os lugares que ele visitou. Então, ele quer ser reconhecido, porque tem potencial econômico para viajar, quer ser reconhecido porque é culto o suficiente para viajar, mas ele quer ser reconhecido. Então, esse é o turista. O peregrino, ele não quer ser reconhecido por ninguém. Há famosos caminhos de peregrinação no mundo, Santiago de Compostela, aparecido aqui no Brasil. O peregrino é alguém que quer fazer uma experiência profunda enquanto percorre o caminho. Olha que paradoxo. Ao invés de estarmos fazendo uma experiência profunda em nossas próprias vidas cotidianas, nós estamos como turistas tirando fotos para mostrar para os outros e parando de viver. Então, o autor chega a brincar, alguns autores contemporâneos, que o fato só é verdadeiro quando eu coloco no Facebook. Enquanto os outros não estão vendo, né? Talvez seja nem Facebook, mas eu não sou muito antenado nisso, né? Enquanto os outros não veem aquilo, para mim não tem valor. É um certo voerismo social. Então, de novo, nós estamos perdendo esta capacidade de peregrino, que é de encantar-se diariamente com a vida. Isso afeta, por exemplo, nossos casamentos. Se você não aprender a se reencantar constantemente por teus filhos e por tua esposa, nós vamos ficar a vida toda procurando novos casamentos, porque sempre vamos nos desencantar. Então, a grande atitude mística é esse reencantamento, é essa atitude de peregrino com a vida. Professor, nós vamos ter que fazer um intervalo, e depois o senhor falou que tem ainda a questão da esperança e da caridade, que compõem esses sentidos que o senhor ilustra aí na sua obra. Daqui a pouco nós voltamos. Você de casa que está nos acompanhando, nós estamos recebendo o professor doutor Marcos Leite, autor de um livro que fala sobre os sentidos, ou a busca de sentidos para a vida, o homem contemporâneo. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos.